Customizar a tela do rádio Você pode customizar a tela do rádio, deixando nela os quatro aplicativos que você usa com mais frequência. Legal, né? Olha só como é fácil fazer isso. Pressione o botão Menu uma primeira vez e em seguida pressione novamente, segurando por alguns segundos. Uma mensagem de orientação aparecerá na tela. Selecione OK. Em cima, podemos ver todas as opções de aplicativos. Clicando nas setas ao lado, você pode navegar por todas as opções disponíveis. Logo abaixo, você pode visualizar a customização que está fazendo pela miniatura do menu. Se você deseja incluir áudio Bluetooth, por exemplo, é só procurar esta opção, Selecionar, Segurar e Arrastar para a posição que deseja. Repita o mesmo processo para os outros aplicativos que gostaria de adicionar ao seu menu. Caso queira apagar um ícone selecionado, clique, segure e arraste para a lixeira. Por fim, é só selecionar o botão Menu e pronto. Lá estará o seu menu customizado. Terceira e Arraste da Terra